Boa noite mulheres lindas, cumprimento todas com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero dizer que é uma alegria muito grande estar aqui com vocês, agradeço imensamente o convite e a oportunidade da pastora Carmen, que é recíproco o meu carinho, você também é uma fofinha, eu dei um carinho muito grande também por você e eu quero agradecer também o meu esposo, que é o meu companheiro nessa jornada ministerial, porque gente, eu sempre digo, não é fácil, imagina você estar todo final de semana no meio de um monte de mulherada e o marido tem que estar lá, coitado, aí Deus nos abençoou nessa jornada de vida, estamos há mais de 21 anos juntos e Deus nos presenteou com duas lindas filhas, é assim gente, eu nasci, casei e tive filho, né? Porque parece que eu tenho uns 20 e pouco, mas estou quase nos 40. Deus ele trata no nosso interior e o coração alegre, em beleza, até o rosto a gente fica assim, até mais jovem. Pensa uma pessoa que tinha sempre uma condição de tristeza e Deus traz até essa fonte do rejuvenescimento, então nada de botox não, vamos para a presença de Deus, para chorar, você não paga nada e você ainda recebe cura emocional e física, porque de dentro para fora, né? Então eu sempre agradeço a minha família por me acompanhar e por permitir que eu possa realizar essa obra que não é fácil, realmente é bem desafiador. Então eu queria aqui já começar lendo com vocês o texto que Deus colocou no meu coração, que está em Gênesis capítulo 3, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 10, Gênesis 3, 1 ao 10. A versão que eu vou ler é a NVT, que é a nova versão transformadora, então se tiver um pouquinho diferente de vocês, vamos lá. Diz assim, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus havia criado. Certa vez ela perguntou à mulher, Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Podemos comer do fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher, é só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore, se o fizerem morrerão. É claro que vocês não morrerão, a serpente respondeu a mulher. Deus sabe que no momento em que vocês comerem do fruto, seus olhos se abrirão e como Deus conhecerão o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era linda e que o seu fruto parecia delicioso e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim tomou do fruto e o comeu. Depois deu ao marido que estava com ela e ele também comeu. Naquele momento seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Por isso costuraram folhas de figueira umas das outras para se cobrirem. Quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou, onde você está? Ele respondeu, ouvi que estavas andando pelo jardim e me escondi. Tive medo, pois estava nu. Até aí. Nós vamos escorrer aqui, voltando para alguns versículos e algumas palavrinhas chaves dentro de alguns versículos que Deus colocou no meu coração. E eu primeiro quero enfatizar logo esse último versículo que nós lemos, o versículo 10, a parte B dele, que é a parte final que diz Tive medo, pois estava nu. A primeira vez que aparece a palavra medo, dessa forma negativa que nós vamos tratar aqui um pouco hoje, foi nesse versículo. E foi através dessa experiência de desobediência da humanidade. Então quando entrou o pecado no mundo, o medo também entrou. Nós podemos falar aqui de dois tipos de medo que nós temos na nossa vida. O medo instintivo e protetivo, que faz parte do nosso sistema de defesa para a preservação da nossa saúde, da nossa vida. E o medo aprendido. O medo instintivo que é para a nossa proteção, ele é aquele medo que nós temos de atravessar uma rua quando os carros estão em movimento, de você entrar na frente de um trem que está não sei quantos quilômetros por hora, de você ir lá no beiral de um prédio enorme e ficar na ponta lá ou se jogar. Então assim, ou de você se machucar. Então esse medo instintivo e protetivo, ele é bom. Deus colocou em nós. Para quê? Para a preservação da nossa espécie. Porque se nós não tivéssemos esses medos, nós tiraríamos a nossa vida, nós faríamos tantas coisas em momentos de desespero que a raça humana talvez não tivesse tão grande como está hoje. Então esse medo que Deus colocou em nós é bom. Porém, Satanás, ele sempre gosta de copiar o que Deus fez e trazer ali algo distorcido. Ele faz isso com a parte sexual, ele faz isso com a nossa autoimagem, com a nossa identidade e ele também fez isso com alguns sistemas de defesa que Deus colocou em nós. Pois bem, então quando entrou o pecado, entrou esse medo negativo. Que é o medo aprendido. O medo aprendido normalmente ele ocorre por experiências negativas que você teve. Vamos pensar aqui num bebezinho. Imagina que você coloque um bebezinho. Isso até é um experimento científico dentro da psicologia na análise comportamental, em que existia um bebê de um ano, um ano e meio de idade mais ou menos e foi colocado, colocou esse bebê ali numa sala e colocou esse bebê sentadinho, sozinho ali. Tá, bonitinho. E soltou um ratinho, aqueles ratinhos branquinhos lá, peludinho, junto com o bebezinho. E o bebezinho, pra ele não fazia efeito nenhum aquele rato. Ele não tinha nenhuma expressão, nenhuma sensação com aquilo. Porém, nesse experimento, eles fizeram um teste no seguinte, que eles faziam um barulho muito alto. Eles soltavam, tipo, pá. E na hora que soltava esse barulho muito alto, eles soltavam também o ratinho. Depois de algum tempo fazendo isso, o que aconteceu? O bebê passou a ter medo do ratinho. Mas o medo não era o medo do rato, era associado àquele barulho que ativava alguma coisa no bebê. Então, o que foi comprovado com isso? Que o medo é aprendido. Não é verdade? Então, assim, nenhuma criança fala, ai, que medo de rato, que medo de barata. Ela tem medo de rato de barata porque a gente passa isso pra ela, né? Tanto que tem pessoas que têm uma cultura em outros países que eles criam baratas e pra eles é normal. Cria cobra, lagarto e tantos outros bichos que pra gente é asqueroso e pra eles é normal. Então, isso é uma coisa cultural, ok? Então, vamos lá. Vamos pensar em alguns medos que nós temos em nós e tentarmos encontrar a raiz pra que nós possamos alcançar o que diz o tema da nossa conferência destemidas. Nós precisamos ir na raiz daquele medo. Por que que eu tenho medo de fazer determinadas coisas? Por que que muitas vezes eu paraliso diante de algumas situações? Que se você for parar para pensar racionalmente, aquele medo é até ilógico. Tipo assim, mas por que que eu tenho medo de lagartixa? Por que que eu tenho medo de tal pessoa? Às vezes você tem medo de uma pessoa. Por muitos anos eu tive medo de uma pessoa que, sabe? Tipo, meu Deus, era um pânico, por isso que eu vi aquela mulher e eu vi o diabo. Mas aí depois com o tempo, com as revelações que o Espírito Santo foi me dando e as experiências que eu fui vivendo, eu entendi o porquê que eu tinha o medo. Então, quando Deus me levou à raiz daquele medo, esse medo foi liberto. E é o que eu tenho clamado nesta semana para que, em nome de Jesus, você encontre a raiz do teu medo e você seja liberta nesta noite. Porque você não vai conseguir cumprir o propósito que Deus tem para a sua vida com medo. Não vai. Eu posso dizer isso assim, ó, de carteirinha carimbado. Eu não estaria aqui se eu não tivesse enfrentado todos os medos que eu tive, inclusive o de falar em público. Medos enormes, diversos, de muitas coisas. Mas o Senhor, Ele sempre vem nos puxando para o que Ele quer, para o propósito dEle e a gente vai ter que romper com isso. Então, vamos lá. Tem pessoas que têm medo, por exemplo, de grito. Pessoas que estão gritando à volta, elas têm medo, elas paralisam. Tem pessoas que têm medo de expor a sua opinião, preferem ficar calada. Tem pessoas que têm medo de se relacionar com pessoas que têm personalidade mais forte que a delas. Eu era essa. Eu não podia andar com pessoas que eu percebia que tinham uma personalidade incisiva, uma personalidade forte, porque eu tremia na base. Porque a minha mãe tinha uma personalidade muito forte, ela era uma mulher muito brava e ela impunha, não pode isso, não pode aquilo. Teve alguns atos de violência comigo, de raiva, de nervoso, aquela coisa de taca o fio do ferro e taca não sei o que, taca café quente na nossa cara. Então, assim, naquele momento de as emoções não sendo trabalhadas e você vomita e faz. E aqui a gente não está assim para poder julgar as ações das pessoas, mas pensar nas nossas ações. Porque quantas vezes nós também não fazemos, não dessa forma com os nossos filhos, mas gritamos, colocamos palavras negativas, usamos de um abuso verbal contra eles e não nos damos conta do quanto isso pode paralisar a vida deles no futuro. Então, eu quero que você pense aqui primeiro no que fizeram a você, mas também no que talvez você esteja fazendo se você já tem filhos. E pessoas que têm esse perfil, normalmente é porque viveu traumas de violência física ou verbal na infância. Então, se você apanhou muito do teu pai ou da tua mãe, ou se você ouviu muitas palavras negativas, você vai ter medo de expor sua opinião. Porque quando você expõe a sua opinião lá dentro da sua casa, seu pai e sua mãe falam, Cala a boca, você não sabe de nada. Você nasceu ontem, você quer falar o quê? Então, sempre te colocando para baixo. Uma outra experiência muito negativa é o abuso sexual. Que pode gerar, por exemplo, um medo da figura masculina. Eu, por exemplo, eu tinha medo de homem, eu tinha medo da figura masculina. Medo de se relacionar também intimamente com seu esposo, porque você viveu talvez um trauma nessa área. Pessoas que passaram por bullying lá na infância, lá na adolescência, ou experiências de humilhação. Um dia o professor te chamou lá na sala de aula, na frente, para você fazer uma atividade, você não conseguiu fazer. Ou você fez errado. O teu professor, ele foi infeliz, ele falou algumas palavras. Ou os alunos tiraram sarro porque você não conseguiu, eu não sei. Mas experiências em que você se sentiu, ou você foi numa festa, sua roupa estava rasgada, o seu sapato estava rasgado, você não tinha um sapato para ir. Pense em alguma situação que você se sentiu humilhada, que você se sentiu envergonhada. Isso também gerou medo em você de se expor hoje, de você falar em público, porque você não quer ser observada. Você tem pânico de que as pessoas te observem. E isso vai impedir muitas vezes, você lá na tua profissão, de você alcançar alvos maiores. De repente você está, trabalha lá num departamento, isso aconteceu muito comigo, não só aqui. Isso talvez era uma preparação para eu chegar até aqui. Mas eu lembro quando eu trabalhava num departamento, na prefeitura da cidade onde eu era concursada, eu trabalhava na farmácia pública. E ali foi criado um setor novo de entrega de medicamento em casa, no qual eu fiz parte de todo o projeto e tal. Só que o meu chefe, eu resolvia todas as coisas por ele, ele era a pessoa que assinava, responsável ali. E aí a prefeitura quis fazer um lançamento, assim, passando na TV um comercial, divulgando nos próprios canais ali da prefeitura sobre esse trabalho. E pediram que eu falasse sobre o projeto. Gente, não consegui. Não, eu era a pessoa mais habilitada naquele momento, sim, porque eu dei vida àquele projeto junto com o meu chefe. A gente nasceu, a gente criou, a gente fez tudo. Eu era a pessoa que mais sabia, sabia até mais do que o meu chefe ali naquele momento para falar. Mas eu não aceitei, eu não quis, eu desfiz de uma oportunidade por causa do medo. Então, eu não estou falando só ministerialmente, eu não sei quais são os seus sonhos. Às vezes, Deus te fez uma pessoa para ensinar outras pessoas. Para ser uma professora num curso de depilação, num curso de manicure, num curso de uma faculdade, num curso daqui da igreja, numa célula, eu não sei. E você, muitas vezes, não avança porque você tem medo do público, da reação do público. Às vezes, você pode ter medo de animal. Às vezes, você foi mordida por um cachorro na sua infância, ou você passou por alguma experiência traumática num sítio, algum lugar. Você tem medo de algum inseto em específico. Às vezes, você tem medo de perder alguém. Ou você, às vezes, tem medo de doença. Sabe aquela coisa que, menino, que se aparecer um negócio, já está com câncer, já está morrendo, já está no caixão? Quem nunca pensou assim? Eu era assim, via um negocinho nosso, já me via no caixão, já via aquela música triste, minhas filhas órfãs, meu marido casando com outras. Pensa, pessoa pessimista, gente. Aí, Deus transforma e renova a mente muito. Pensa, uma pessoa que cantava assim, Maraná, talvez, Jesus, igual a gente cantou aqui. Mas pensava assim, vem Jesus, para acabar com o meu sofrimento. Não é porque eu queria que Jesus voltasse para levar a igreja. Então, às vezes, nossos interesses também são totalmente errados. Enfim. Às vezes, você tem medo de perder alguém, porque você passou por experiências assim. Meu marido. Meu marido perdeu a mãe aos sete anos de idade e perdeu o pai aos 17 anos de idade. Pensa como ele era comigo e com as minhas filhas, assim, né? Tipo, protege, guarda, tipo, põe no cofre, assim, para não acontecer nada. E eu me sentia, às vezes, sufocada, até eu entender que aquele excesso de proteção e zela era medo de nos perder, porque ele havia perdido o principal, a base dele, a família. Então, quais são os medos que você tem? Se você, por exemplo, foi muito recriminada e criticada na sua infância, na sua adolescência, ou tudo que você fazia nunca estava bom para os seus pais, nunca estava bom para as pessoas à sua volta. Sabe aquela coisa, você lava a louça, limpa a casa, a mãe chega, e o cisco, e isso aqui, menina? Ou você vem lá, tipo, mãe, tirei 9 na prova, ela, 9, tinha que ter tirado 10. Lembro como hoje, um dia que eu estava indo numa reunião da escola da minha filha, e uma menininha toda feliz da vida, tipo, mãe, eu tirei 9. Ela falou assim, 9, tinha que ter tirado 10. Eu, gente, tipo, tá bom, 9. Então, assim, claro que a gente tem que incentivar os nossos filhos a serem melhores, a crescerem, mas não essa exigência absurda. Sabe, e às vezes os pais exigem coisas que nem têm a ver com a nossa personalidade. Então, assim, uma pessoa, por exemplo, que gosta de humanas, os pais vão ficar exigindo que ela tire 10 em matemática? Não, Deus não colocou aquela habilidade nela. Então, nós também temos que pensar se nós não estamos fazendo isso com os nossos filhos. E se fizeram isso conosco, nós vamos liberar perdão e deixar esse medo na cruz de Cristo para a gente avançar. O que que acontece se você foi muito recriminada? Você desenvolveu medo de errar. Você não aceita errar. E aí você torna-se uma pessoa extremamente perfeccionista e você sofre horrores. Gente, eu tô saindo da caixinha do perfeccionismo. É uma prisão. Você sofre horrores, porque nunca tá bom, nunca tá bom. Mas, assim, se aceite como você é. Aceite, inclusive, os seus defeitos, os seus erros e as suas limitações. Até onde você pode ir? Você precisa saber até onde você pode ir pra você não se forçar, pra você não se violentar. Senão você está se agredindo. Não é o outro que está te agredindo. Teu pai, tua mãe não está mais aqui pra falar. Então, lança fora essas vozes. Se você foi muito recriminada na sua infância, apaga essas vozes da sua mente. Deixa essas vozes na cruz de Cristo. Uma outra questão. Se as suas primeiras relações familiares foram muito conturbadas, se você era muito maltratada, de repente você desenvolveu o medo de se relacionar e se comunicar com as pessoas. Seja pessoalmente ou pelo telefone. Você tem pânico. Sabe? Tipo assim, fala pra você ligar, pra falar pra você ligar. Não, não posso mandar um WhatsApp. E texto ainda, porque eu não quero nem colocar minha voz. O que você tem medo? Você tem medo da desaprovação do outro. Você tem medo de como o outro vai interpretar você ou como o outro vai julgar você? Se você, de repente, teve uma condição socioeconômica muito desfavorável quando era criança, você pode ter desenvolvido medo de você não ter o que comer, não ter o que vestir. Aí você, mulher, tem uns 50 partes de sapato. Porque lá na sua adolescência você tinha um só. E aí, olha, quando quebrava a sandália, você vai arrastando pra loja pra comprar e pega aquela, joga no lixo e pega outra. Porque você não tem outra, você só tem aquela. Pra ir pra escola, pra igreja, pra tudo quanto é lugar. Pra festa. Então, às vezes, você desenvolve o medo, por exemplo, de ficar desempregado. O medo de não ter nada na vida. Tipo, nunca vou conseguir nada na vida. O medo do futuro. Tipo, como que vai ser o futuro? Por quê? Porque você está condicionada ao que você viveu no passado. Mas Deus é aquele que transforma a nossa história. Ele é aquele que transforma a nossa história. Se de repente você foi abandonada por seu pai ou por sua mãe, ou se o seu pai traiu a sua mãe, trocou vocês, deixou a família. Como a gente conhece a história de homens que deixaram toda a família pra ir morar com uma outra pessoa, você pode ter o medo também de ser abandonada, de ser trocada, de ser traída, de ser desprezada. E aí você vira louca, né? Que fica olhando o WhatsApp do marido, que fica cheirando a roupa dele, que fica... Você reproduz um comportamento que está ligado a uma história de vida que não é mais sua. Foi uma história de vida que a sua mãe viveu. Mas Deus é um Deus que transforma, inclusive, gerações. Mas agora vamos lá voltar um pouquinho pro texto bíblico, pra gente perceber aqui alguns pontos da conversa da serpente com a Eva. No versículo 1, a serpente, ela começa plantando uma dúvida na cabeça da Eva. Ela vai dizer lá, Deus realmente disse? Quantas vezes você ouve, Satanás falar isso pra você, Deus disse mesmo que você vai casar? Deus disse mesmo que você vai ter filho? Deus disse mesmo que seu filho vai sair das drogas, vai voltar pra igreja? Deus disse mesmo que você vai ser vencedora? Que você é linda? Que você é maravilhosa? No restante do versículo 1, tem uma outra questão que a serpente semeia em Eva. Ela vai semear uma mentira. Aí a serpente vai dizer assim pra Eva, é verdade que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores? Vamos fazer um paralelo aqui com a ordem que Deus deu a respeito dessa situação. Não precisa abrir pra gente ganhar tempo. Gênesis capítulo 2, versículo 16, é o trecho em que Deus está dando ali a ordem pra Adão e Eva. Aí diz assim, Deus falando, coma a vontade do fruto de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer deste fruto, com certeza morrerá. O que a Eva falou? É verdade que você não pode comer nenhuma. O que Deus falou? Você pode comer todas, exceto essa. Então olha como Satanás inverte. Aí quantas vezes talvez, né, o que aconteceu aqui? A serpente lançou uma dúvida fundamentada numa mentira. E quantas dúvidas você não tem na sua mente fundamentada em mentiras? Você é filha amada mesmo? Será que você é filha amada? Olha pra sua vida. Você não tem nada. Filha amada e a outra ali, sua prima, sua amiga, sua cunhada, sua irmã, a pastora, a líder. Olha, dá tudo certo na vida dela. Será que Deus desejou mesmo que você viesse a essa terra? Mas a sua vinda aqui não foi através de um abuso sexual, de uma violência sexual? Como que Deus pode fazer uma coisa dessa? Que pai bom é esse? Ah, tá escrito lá que os planos de Deus são de bem e não de mal. Só tô vendo mal na sua vida. Então, Satanás vai plantar dúvidas baseadas em mentiras. Então, primeiro ele plantou uma dúvida, depois ele plantou uma mentira. Quais vozes você tem ouvido? Agora vamos lá ver, no capítulo 3, voltando pro capítulo 3 de Gênesis, versículo 3, a Eva vai dizer assim, ela respondendo pra serpente, ela vai dizer assim, Deus disse, não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore. Se o fizer, morrerão. Olha Eva aqui, gente, já sendo contagiada pela mentira da serpente. Nós acabamos de ler o texto que Deus deu a ordem. O que Deus falou? Coma a vontade do fruto de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se vocês fizerem isso, certamente morrerão. Aonde tá escrito nem sequer toque aqui? Aí a mulher já dá uma aumentada, né? Olha da onde veio que a gente aumenta as coisas. Mulherada adora aumentar as coisas, né? A gente vai contar uma história, a gente vai falar, menina, você não sabe o que aconteceu. Quem conta um ponto, aumenta, né? Quem conta um conto, aumenta um ponto. Chega a história lá, já, nossa! Então, aí Eva já, né, entrou ali um pouco na onda, né? O que que acontece? No versículo 4, vai ocorrer o reforço da mentira em relação à serpente pra Eva. O que que a serpente fala lá? É claro que vocês não morrerão. O que que Deus falou? Com certeza morrerão. O que que Deus tava falando dessa morte? Primeiro, a morte física, porque o plano original de Deus era que o homem seja eterno. Por isso que nós temos dentro de nós esse anseio pela eternidade e esse problema com a morte. Nós temos um problema com a morte. Se tem uma coisa que a gente não consegue enfrentar ou lidar bem, é a morte. Não é verdade? A gente enfrenta tudo, mas a morte é uma coisa que marca a nossa vida profundamente. Por quê? Porque nós somos seres eternos. Por isso que Jesus veio para restaurar isso e nos dar a vida eterna. Mas então, quando Deus falou com certeza morrerão, era primeiro, a morte física. Segundo, a morte emocional. O que que não ia trazer, que a gente vai ver daqui um pouquinho algumas coisas que trouxe em relação a isso. Ele se escondeu. Primeira coisa que aconteceu, eles se esconderam, eles fugiram de Deus. Porque isso já, já houve uma morte no emocional. Ou seja, já houve uma mudança ali na mente dele. O distanciamento, a separação de Deus, isso é uma morte também. Ou seja, então quando Deus diz algo, é porque aquilo acontece. Mas mais uma vez ali, a serpente plantou uma mentira. E toda vez que nós vivemos experiências traumáticas repetidas, ou seja, você foi rejeitado pela sua mãe, você foi rejeitada pelo seu pai, pelo seu irmão, lá na escola, só professora, os amiguinhos, você fala assim, nossa, parece que onde eu vou, eu me sinto rejeitada, eu me sinto um peixe fora d'água, parece que as pessoas olham estranho pra mim, parece que estão falando mal de mim, você se sente assim, não sou desse planeta. Essas experiências repetidas, ou se você viveu diversos abandonos, teu pai te abandonou, aí seu primeiro namorado te abandonou, aí seu marido te abandonou, então toda experiência de reforço que você viveu, igual eu vivi várias experiências de reforço, tanto da rejeição, tanto de abandono, como do abuso sexual, que eu fui vítima desde os meus 5 anos de idade, até quase eu casar. Então, isso são ações de reforço, por diversas pessoas que passaram na minha vida. Quando isso ocorre, gente, um dado científico, conexões neurais constroem caminhos de comportamentos automáticos negativos. Então, o que que acontece? Satanás estava usando essa tática, ele estava reforçando a mentira para Eva, porque aí o que que ia acontecer? Ela ia, parecia normal aquilo. O que era mentira? Se ela ficasse dando muito ouvido que foi o que aconteceu, pareceu ser uma verdade, porque a mente dela acreditou nisso. Então, reflete aí, quais experiências ou mentiras que Satanás plantou na sua mente? E qual é a voz que você tem ouvido? Você tem ouvido a voz da originalidade de Deus, de quem ele te fez para ser, ou você tem duvidado, baseado nas mentiras que Satanás tem lançado na sua mente? Você não é especial? Você não tem valor? Você é uma fracote? As suas emoções, você não serve para nada, você é uma burra, você não sabe fazer nada direito, atrapalhada, desastrada, não tem mais jeito para você. No que que você tem acreditado? E aí, depois, no versículo 4, a serpente também reforçou a dúvida. Ela colocou mais uma dúvida ali no coração de Eva. Ela disse assim, Deus sabe que no momento em que vocês comerem do fruto, os seus olhos se abrirão e como Deus conhecerão o bem e o mal. Ela colocou mais uma dúvida aqui, sabe que dúvida? Ai, eu estou achando que Deus está escondendo algo bom aí de vocês, viu? Não dá impressão esse versículo isso? Deus sabe que a hora que vocês comerem, a mente de vocês vão ser aberta e como ele, tipo assim, só ele tem o privilégio de conhecer. Então, ela coloca uma dúvida, tipo assim, ai Deus, mais pertinho, querendo as coisas só para ele, tipo, negando o que é bom para mim. Ela colocou essa sensação. Aí, ela ficou assim, tipo, olha, então só ele pode ter o que é bom e eu não? O que que você tem olhado para a sua irmã e pensado, só ela pode ter esse carro, esse marido, essa casa? Ah, ela tem uma mãe que ajuda ela, eu ralo, tem que colocar minha filha na escola, então tem que levar ela junto. Quantas vezes eu acreditei em mentiras assim? Quantas vezes eu acreditei que a vida do outro era melhor? Quantas vezes eu revivi essa cena de Eva? Gente, a Bíblia, não é para a gente ler como uma coisa distante, nossa, aconteceu lá, quatro, cinco mil anos atrás, pego a Eva de pau quando eu chegar no céu. Não, traz assim, ó, o que que eu tenho de Eva? Olha aqui, gente, o que que você tem de Eva? O que que você tem de Adão? O que que você tem de Caim? O que que você tem de Abel? A gente tem muitos dos personagens da Bíblia, é para a gente entender o comportamento, é para a gente entender como Deus age, é para trazer para perto a história bíblica. Aí, é, no versículo 6, Eva se rende, ela se deixa levar pelo desejo, que a serpente plantou dentro dela. Aí o versículo vai dizer, a mulher viu que a árvore era linda e que o seu fruto parecia delicioso e desejou a sabedoria que lhe daria. Gente, aqui mostra uma atitude de independência. Em vez de Eva buscar a sabedoria em Deus, ou seja, se Deus conhece, eu não preciso conhecer, Ele é meu Pai, Ele é o meu Senhor, Ele é tudo para mim, se tem coisa que eu não preciso conhecer, mas que Deus conhece, está tudo bem. É assim que a gente tem que pensar hoje. porque tem coisa que Deus não vai revelar para você, mas se Ele sabe, você tem que confiar que está tudo bem. O problema é que a gente quer conhecer por nós mesmas. Então, em vez de Eva depender, pensar assim, a serpente diz que como Deus, Deus conhece, então, se Ele é meu Criador e Ele conhece, está tudo bem. É só eu depender dEle. Não, eu também quero conhecer, eu também quero ser. Quantas vezes nós não buscamos a nossa independência? Não estou falando aqui, gente, do conhecimento genérico, no sentido da palavra, a gente tem que buscar conhecimento. Eu estou querendo dizer da questão da sabedoria. Em vez de você buscar sabedoria em Deus, você está buscando a sabedoria aonde? Numa amiga? Numa fonte errada? Numa revista? Numa novela? ou algum conselho errado? E aí, quantos desejos que você carrega na sua alma? Quantas coisas que lhe parecem bonitas e deliciosas aos seus olhos? E como tem sido a sua escolha? A sua escolha tem sido baseada na voz de Deus ou na voz da serpente? Eva se baseou na escolha dela na voz da serpente. Ela acreditou no que a serpente falou. E nós vemos o que? A consequência desse ato. No versículo 8, uma das consequências é que o homem e a mulher se esconderam de Deus. Ou seja, se afastaram de Deus. E a gente chega no versículo 10, que é o versículo que eu iniciei falando. Tive medo, pois estava nu. E esse nu, gente, eu quero trazer aqui como a nossa consciência. O pecado nos afasta de Deus. e nós nos escondemos por medo e por vergonha. Nós, na verdade, temos medo de expor os nossos pecados e a nossa nudez para o Senhor. E pensar o quê? Que Ele vai nos rejeitar. Nós temos medo de errar e de Deus não nos perdoar. Nós temos medo de não sermos perfeitas e Deus não nos aceitar. E por que tudo isso? Porque nós associamos os nossos relacionamentos humanos com o relacionamento com Deus. E é verdade, gente. Quantas pessoas que de repente nós abrimos o nosso coração, nós fomos vulneráveis, expomos as nossas fraquezas e essa pessoa ó, deu linha no pipa, foi-se embora porque falou ela não é o que eu pensava. Nossa, ela não é isso que eu imaginei. E aí você acha que Deus vai fazer o mesmo com você. as pessoas se afastam de nós quando descobrem as nossas fraquezas, mas Deus não. Ele sabia quem você era, Ele sabia o que você fazia e até o que você iria fazer quando Ele te chamou para ser filha amada dEle. E ser filha amada não depende do que você faz. agora detalhe, se não houver o arrependimento no seu coração e a mudança de comportamento ou pelo menos a rendição diante de Deus, você não vai usufruir daquilo que Deus poderia te dar, mas Ele não vai deixar de te amar. A tua identidade é de filha amada ponto. Não é filha amada se eu leio a Bíblia, não é filha amada se eu oro, não é filha amada se eu perdoo. Agora, se você lê a Bíblia, se você ora, se você louva, se você perdoa, você desfruta uma vida abundante. Entende a diferença? Mas você não precisa ficar fazendo para ser amada e aceita. Quando Deus te escolheu, Ele não fez assim, ixi, por que eu chamei ela? Olha o B.O. Oh, bichinha que dá trabalho. Gente, eu falo isso. Nas minhas orações eu falava assim, Deus, nem eu teria me escolhido. Só o Senhor para me escolher. Nem eu teria me dado oportunidade de pregar. Só o Senhor para me dar. Tem hora que eu falo umas coisas que eu falo assim, por que eu falei aquilo? Meu Deus. Então assim, eu penso, nem eu passaria na minha seleção. Mas, nada do Senhor nós passamos. Por quê? Porque Ele viu o coração. Mesmo que você se sinta incapaz, mesmo que você ache que você não é boa o suficiente, você é capacitada pelo que Ele faz em você, pelo que Ele é em você. Deus expulsou Adão do jardim como consequência de sua desobediência, mas Ele preparou um plano de redenção e um plano de religação através de Jesus. E aqui eu quero partir para essa parte aqui do encerramento, lendo alguns versículos que eu gostaria que você realmente tivesse a clareza e o entendimento do que isso é na nossa vida. O tão famoso versículo mais conhecido por todos, João 3,16 Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o Seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, ou seja, não morra, mas tenha vida eterna. Então, através do sacrifício de Jesus, aquilo que nós perdemos lá, através do pecado da humanidade, é restaurado. A vida, a comunhão, o amor, tudo isso. João 15,16 vai dizer, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi. 1 João 1,9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de qualquer injustiça. E 1 João 4,18,19 que diz, no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo ou sofrimento, e aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. O que significa isso, gente? Significa que a gente só vai entender realmente, assim, o quanto nós estamos seguras em Deus e que nós vamos poder lutar contra os medos que vierem até nós quando nós entendermos esse amor. Se a gente ainda tem esse medo paralisante, a gente ainda não está aperfeiçoada nesse amor. Ai, eu não sei se eu vou comer amanhã, eu não sei se eu vou pagar tal conta, se meu marido arrumar outra, se meu marido sair de casa, se você for demitido. Você ainda não está aperfeiçoada no amor. Porque quando nós estamos aperfeiçoadas no amor, não é que está indo tudo bem. Não é que você tem um monte de dinheiro na sua conta bancária, não é que todo mundo sorri para você, não. É que mesmo diante dos problemas, dos medos e das adversidades, você continua caminhando. porque você se apoia nele, na força dele. E gente, o medo, ele é também um espírito. Satanás utiliza muito disso também para nos coagir, para nos encurralar. Então, pode ser assim que hoje você tem algumas experiências que você psicologicamente ali decida entregar esses medos na cruz de Cristo, mas assim, pode ser que amanhã ou depois você sinta medo de novo. há pessoas que têm isso inclusive fisicamente, já são síndrome do pânico, já são aquele medo realmente que já é patológico. Nós vamos orar por isso também. Só que amanhã ou depois você pode de novo ter o seu coração disparar, aquela sensação ruim de que vai acontecer algo ruim, aquela angústia pode vir. E o que você vai fazer? Você vai usar a maior arma que você tem, que é a palavra de Deus e o louvor. E você vai falar, Senhor, me aperfeiçoa no teu amor. Porque eu não quero mais sentir medo. Você vai lutar contra esse medo. Você não vai deixar que esse medo te domine. Você vai lutar. Tem momentos que é guerra na nossa vida. E Deus nos deixou as armas certas para isso. Aí, por exemplo, vou deixar aqui dois versículos para vocês. Salmo 34, 4. Busquei o Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Então, busque a Deus. Fala, Deus, eu estou com uns medos loucos aqui. Fala. Abre, rasga. Estou com medo disso, estou com medo daquilo, estou com medo, ter que comer, estou com medo de ficar feia, estou com medo dos meus cabelos caírem, estou com medo de ficar doente, estou com medo de morrer, estou com medo de você morrer, sei lá. Fala. Coloca para fora o que está te angustiando. Primeiro que você tira essa pressão de você quando você fala. E declara a palavra de Deus. Ele me livrou de todos os meus temores. Declara para você. Ó, o que eu falei? Que o reforço não é só negativo, tem o reforço positivo também, ok? Tem o reforço negativo e positivo. Então, Satanás vem, não vai dar certo, você não vai conseguir plantando medo, plantando dúvida. Você vai reforçar o teu cérebro com a palavra de Deus. Você vai reforçar novos comportamentos, sentimentos e ações com a palavra de Deus. Parece meio louco, mas você tem que ficar falando mesmo. Anota no papelzinho, cola lá na cozinha, no banheiro, no seu trabalho, onde for para você ficar tendo contato com esses versículos. Tem um estudo que diz que tem 365 vezes a palavra medo na Bíblia, ou seja, uma para cada dia do ano. Significa que todo dia a gente vai ter medo de alguma coisa, mas a palavra está ali para nos ajudar. Isaías 41,10 Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. E você declara essa palavra. Fala, Senhor, tu me sustenta, tu me fortalece, tu me ajuda. Discute com você, discute com a sua mente, discute com Satanás, discute com quem você quiser. Mas assim, bota para fora, bota para correr esse medo. Seja um espírito, seja seu cérebro falando, seja suas conexões neurais, qualquer coisa, gente. A ação é a mesma, você tem que ir contra isso, de todas as formas. E eu gostaria que você fechasse seus olhos nesse momento. Eu quero que você comece a pensar naquela menininha. Você. Aquela menininha. Aquela menininha lá de 4, 5 anos. Aquela menininha de 6, 7 anos de idade. Você tem experiências na sua vida que te geraram muito medo? Você tem experiências na sua vida de que você se sentiu sozinho, de que você se sentiu abandonada? Talvez seus pais precisavam trabalhar o dia todo e às vezes nem foram ações ruins que pessoas fizeram a você. Mas você se sentiu com medo. Medo do escuro. Medo de alguma situação. E talvez, gente, pode ser até um medo bobo que você tem até vergonha de falar, mas ele existe. Eu tinha medo de satanás. Eu tinha medo do diabo. Eu tinha medo de vozes. Eu tinha medo dessas coisas porque eu vim de uma construção de igrejas que trabalhavam muito expulsar demônio e falar e o demônio dar voz pra ele e o demônio se estribucha. Então eu tinha pânico. Eu não sei quais são os seus medos, sejam reais ou irreais. Volta lá. Volta naquela menininha. Aonde que o medo entrou na sua vida? Começa a lembrar daquela menina destemida. Aquela menina destemida. Aquela menina que não tinha medo de nada. Que ia, que fazia, acontecia. Quem falou alguma coisa pra você que a partir dali você falou não vou fazer mais. Você recuou. Você foi pra trás. O que que te paralisou? Quais os medos que ainda te paralisam hoje que te impedem de crescer, que te impedem de cumprir o propósito de Deus que te impede de avançar? Você tem medo de pessoas? Da opinião das pessoas? Da desaprovação delas? Da rejeição delas? Porque talvez você foi muito rejeitada lá atrás e você continua com esse comportamento? Você tem medo de ser abandonada? Você tem medo de Deus não te amar e não te aceitar? E aí você fica tentando ser a perfeitinha. Eu não falo palavrão. Eu não roubo, eu não mato, eu não peco. Olha Deus, estou aqui fazendo tudo certinho. O Senhor me ama assim? Você tem medo de expor suas fragilidades e as pessoas se afastarem de você? Ou você tem medo de expor as suas fragilidades pra Deus e Ele te condenar e você... Sabe aquela coisa que você fala assim? Nossa, eu não tenho nem coragem de falar isso pra Deus. E esse pecado está te afastando dele. Esse pecado está te deixando distante dele. Você tem medo de Deus? Quantas pessoas têm medo de Deus? Eu tinha medo de Deus, de Ele me castigar. Ai, aconteceu tal coisa. Eu lembro quando a minha filha mais velha ficou doente, ela tinha um ano e meio de vida, ela morreu e voltou, ela ressuscitou, gente. Foram 40 dias de UTI, foi morte e voltou. Milagre de Deus, eu conto isso no Saradas pra Sarar. Mas eu lembro que quando eu vivia aquilo, eu falava, Deus está me castigando. Deus está me castigando porque eu estava distante dos caminhos dele. eu não estava bebendo, fumando, me drogando, mas eu não ia mais na igreja e pra mim não ir na igreja era estar distante de Deus. Eu achava que era castigo. Você tem medo do que Deus pode fazer na sua vida? As pessoas têm medo de até falar assim, ai, eu não quero cantar aquelas canções que falam assim, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura. Não, não mexe com a minha estrutura não, Deus. Ou aquele, quebra minha vida. Não, não, Deus não quebra não. Você tem medo de Deus quebrar a sua vida? Você tem medo de Deus mexer com a sua estrutura? Pois Ele precisa mexer. Eu também tinha, eu também tinha, gente, o desconstruído meu, eu falo de tudo isso, mas não tenha dúvida que a quebra do Senhor, é ao mesmo tempo Ele quebra, mas ao mesmo tempo Ele junta, ao mesmo tempo Ele quebra, ao mesmo tempo Ele junta, Ele não quebra pra deixar largado, Ele quebra pra reconstruir, Ele quebra pra refazer o vaso, Ele quebra pra ajustar o que precisa ser ajustado. Abre teu coração, abre teu coração pro Senhor, começa a falar pra Ele sobre os seus medos. Se você quiser ajoelhar, se você quiser levantar, se você quiser vir aqui à frente pra nós orarmos juntos. e aí lua by ande a oil Legenda Adriana Zanotto